...ambientes, mostra que ainda nós temos uma sociedade discriminatória, né? E aí eu dou uma recomendação, e os órgãos públicos que deveriam fazer acontecer, não fazem. Então aí nós temos que ser inteligentes e pressionar. Eu digo o seguinte, tem duas formas de a gente fazer acontecer. Ou a gente pressiona o político, né, o político e o gestor público, e aí os movimentos sociais são importantes, e aí cria-se um comitê, e aí chama a imprensa, no sentido de buscar alternativa e principalmente fazer cumprir a lei. Porque o que hoje existe é o descumprimento da lei. E o que me preocupa, esse é um lado muito difícil, mas é verdadeiro hoje no Brasil, a passividade da sociedade, dos seres humanos. Nós somos praticamente desrespeitados 24 horas por dia, em todos os nossos direitos. E nós não reagimos. Agora, o reagir, que eu digo o seguinte, é com inteligência, com criatividade... Fazendo valer os direitos, propriamente. ...com pressão, sem baderna, com respeito, com isso aí. Porque caso contrário, a gente não evolui. Mariana, mais informações? Só para encerrar, eu conversei, inclusive hoje, com o PROCON aqui de Porto Alegre, e também com a Secretaria Municipal da Acessibilidade, perguntando justamente sobre como os consumidores com alguma deficiência podem proceder. Os dois órgãos me informaram que o consumidor que não for atendido em suas demandas de acessibilidade nesses espaços pode e deve denunciar, registrar sua reclamação junto aos órgãos competentes. Mas nenhum deles soube me informar número de estabelecimentos em Porto Alegre com acessibilidade, questão de multas ou autuações, nenhum tinha dado sobre isso para nos passar. Então, infelizmente, a gente começa a se questionar, né? Será que o poder público está realmente pensando na acessibilidade nos espaços para a população como um todo? Ou será que a gente ainda tem muito o que evoluir, né? Importante pensar no Rio Grande do Sul, 2 milhões e meio de pessoas com deficiência, segundo dados do último censo do IBGE. Mais de 20%. Por volta de 20%. Uma pergunta decorrente, por exemplo, em quedas de calçada, que é uma falta de mobilidade, falta de infraestrutura para a mobilidade perfeita, consumidor nos consulta frequentemente. O que fazer? Só tem uma saída. E quem responsabilizar? Só tem uma saída. Poder Judiciário responsabiliza o Poder Público, no caso a Prefeitura, e o proprietário daquele estabelecimento ou daquele imóvel. Porque os dois têm responsabilidade de solidariedade. Porque a responsabilidade de preservar e ter acesso nas calçadas é do proprietário. E fiscalizar e fazer cumprida do Poder Executivo Municipal. A própria Mariana já mostrou aí o problema de calçadas, né? Mariana, a gente mostrou assim a falta do piso tátil em muitas calçadas, especialmente lugares onde tem uma grande movimentação de pessoas. Centro da cidade, né? Lugares com bastante gente circulando, aeroporto, rodoviária, alguma coisa já existe, né, Helena? Mas ainda faltam muitos espaços. Então, eu acho que os consumidores, em geral, com deficiência, aos pouquinhos, estão tentando reivindicar os seus direitos, mas é preciso que também os próprios empresários encarem esse público enquanto consumidor. Porque são, número, 20% da população do Estado, são pessoas que estão circulando, que querem consumir e que querem movimentar também a economia do Rio Grande do Sul e muitas vezes acabam não consumindo por falta de acessibilidade. Sequer conseguem entrar na loja, poderiam estar lá indo comprar uma roupa, comprar um calçado e não conseguem acessar o espaço. É uma mudança de comportamento que a gente vai, né, batalhando mais ou menos. A gente continua. Mariana, obrigada. Obrigada, Helena. Bom fim de semana. Igualmente, até. Tchau. E a gente agora faz um brevíssimo intervalo e já voltamos.